Aconteceu ontem em Chaxim uma homenagem a vários agricultores, são pessoas que vivem no município desde a década de 1960. A cerimônia realizada na Câmara de Vereadores de Chaxim, dezenas de agricultores foram homenageados. A proposta partiu deste legislador, que considerou importante certificar os produtores com mais de 80 anos de idade, que ajudaram a fundar o município. É valorizar um pouco de todo o trabalho que já fizeram com o nosso município, para o Estado e para a União também, porque esses sofreram muito na vida. Tiveram coragem, enfrentaram, derrubaram o mato, fizeram lavoura e passaram por dificuldade, até de doença. Então naquela época, muitas vezes nem médico não tinha e quando dava uma doença era na baixa do chá. Então foi isso o objetivo de eu poder fazer essa homenagem e trazer aqui o pessoal e dar essa pequena gratificação a eles, por tudo que eles fizeram no nosso município. Na ocasião também foi feita uma encenação sobre a vida dos agricultores, nas décadas de 60 e 70, desde a chegada deles no município até o processo de plantação dos grãos. Isso é o que eles passaram no começo, era quebrar tabuinha, que eu fiz também, quebrar tabuinha para cobrir as casas, a minha mãe até cerava as toras com cerote para poder fazer as tábuas, para fazer casas. Era simples, plantar milho, era com pica-pau que eles diziam, e colher não tinha, não tinha trilhadeira, não tinha nada, era na base do que eles mostraram aí. Para os produtores rurais e a seu reconhecimento por tantos e tantos anos dedicados às atividades do campo. Eu achei muito bonito, e para mim foi um prazer, muito bom, faz 67 anos que moro, sempre morrei em Santa Lúcia, vim de Rio Grande, que era um piaco, 13 anos, e sempre morrei em Santa Lúcia e sempre gostei de morar lá. Eu, para mim, foi um orgulho muito grande isso aqui, não só para mim, para todos nós idosos. Hoje, eles servem de inspiração para os outros agricultores que continuam realizando os trabalhos na roça. Eu acho que é uma alegria imensa para, hoje de noite, essa homenagem, em primeiro lugar, a essas pessoas de idade, essas pessoas que estão acima de 80 anos. A principal semente, eu acho que era a fé desses agricultores que vieram do Rio Grande aqui com nada, e simplesmente essa fé levou a essa idade, a essa idade que hoje eles estão sendo homenageados.